Salve, salve, rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Continuando essa pequena série de vídeos sobre avivamento, trazendo uma reflexão acerca de Tiago 4.8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, esse texto de Tiago. O verdadeiro, o genuíno avivamento só virá quando a gente se arrepender do nosso mau caminho. Só quando a gente se aproximar de Deus, só quando a gente buscar ter comunhão com Deus. Aí sim, nós vamos ter esse verdadeiro avivamento. Não é participando de evento, não é virar na noite cantando música gospel. O verdadeiro avivamento é aproximando de Deus e você só vai se aproximar dele quando você tiver uma vida de oração e uma vida de devocional, vida de ensino e de estudo da palavra. E pra que a gente limpe as nossas mãos, né? Pecadores, limpem as mãos de vocês. Que vocês que têm a mente dividida, se você acha que tá em dúvida, se você tá em crise, se você tá indo pra um lado e indo pra outro, purifiquem o seu coração. Não tenham a mente dividida. Busquem unicamente e continuamente a palavra do Senhor, tendo uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida de estudo da palavra. Beleza? Então é isso. Que Deus te abençoe, querido. Abraço! Beleza